Claro, a gente tem que levar o bom desempenho do estadual para a Copa do Nordeste. Sabemos que é uma competição diferente, com times diferentes de Série A, Série B e Série C. Então a gente tem que levar o bom momento do estadual para poder a Copa do Nordeste. A gente sabe que é uma competição mais qualificada e a gente tem que demonstrar isso dentro de campo. E como é que é para vocês estrear já contra o Fortaleza? No momento também a Copa do Nordeste tem uma competição, não se pode escolher adversário, né? A gente não tem essa opção de escolher adversário, sabemos que o Fortaleza é uma equipe boa, uma equipe que vem treinada já há uns 3, 4 anos pelo mesmo treinador, que tem uma ideia de jogo, jogadores há bastante tempo na equipe, vem bem entrosado, mas a gente não pode deixar esse fator tirar o nosso mérito aqui. Vamos com a intenção, com a estratégia de poder chegar lá no Castelão, fazer um bom jogo e conseguir sair com os 3 pontos. O futebol começa 0x0 e 11x11, né? Sim, é claro que o fator torcida faz muita diferença, mas a gente sabe que o que importa é dentro de campo, que é 11x11 e quem duela mais, quem batalhar, quem estiver mais concentrado, eu tenho certeza que vai sair com a vitória. E você já com a experiência de ter jogado Copa do Nordeste, como é que é a conversa com os companheiros para esse momento? Muitos ainda vão jogar pela primeira vez? Já tive a experiência de jogar as competições no passado, não era nesse formato, mas agora é nesse formato. A gente tem que passar tranquilidade, tem que saber que tem bastante concentrado dentro de campo, passar para os companheiros que nunca jogaram, principalmente os mais novos, que é uma competição de nível nacional, onde tem grandes jogadores e grande repercussão diante a mídia nacional. Sabemos que é uma grande oportunidade para chegar em um patamar bem melhor onde a gente quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.